Meu nome é Janderson Sanz de Souza, tenho 22 anos. Minha característica é jogador de lado, muita velocidade, drible. É um desafio muito grande ter o Ninho e uma honra também vestir esse manto sagrado, um clube gigante aqui de Rio Grande do Sul. Eu venho com o intuito de ajudar muito o Grêmio a colocar ele onde ele deve estar, que é na Série A. Estou muito ansioso para conhecer eles. Já vi alguns vídeos, eu fico colocando vídeos no YouTube para ver a torcida e eu me arrepiei muito e espero contar com o apoio de todos eles aí para essa temporada ser maravilhosa. Fala torcido Tricolor, passando aqui para dizer que eu vou dar o sangue por esse clube aqui, vai dar tudo certo e vamos voltar onde a gente deve estar. Valeu! Tchau! Tchau!